Fala galera da equipe pessoal e hoje apesar um pouco da voz cansada porque segunda-feira Aqui no Rio choveu horrores em Niterói mais ainda, então aqui em casa entrou água, então teve bastante trabalho Então eu dormi mal, estou cansado ainda, mas não posso deixar de postar vídeo, não posso deixar de gravar para vocês Então galera, hoje voltando aos só prêmios, continuando a linha soviética, estamos aqui hoje o P63 A5 King Cobra Na verdade diferente do P63, o P39, esse aqui a gente possui 4.50 e o 37mm É rapaz, faz curva 19 segundos, faz bem curva, e Hedge of Clive razoável para o tier e potência dele Lembrando também, quero lembrar os senhores, basicamente e vagamente, apenas para o Free Eagles Para os senhores que possuem Android, o Free Eagles está na descrição, é só baixar, clicar e fazer as tarefinhas diárias Lá para você ganhar os seus Golden Eagles, não é muita coisa, mas de grande, igual a galinha enche o papo Tem gente que já juntou bastante, só nessa brincadeira aí, só ter paciência que tu consegue, galera Então, meus amigos, volto já com a gameplay Vamos lá pessoal, estamos de volta agora na partida já em Berlim, verão Realidade alternativa Caramba, um B-25 acabou de, ia ser atacado, ele acabou de, é, injetar do avião quando o cara se aproximou Muito bonita essa postura, é realmente super fair play Inclusive, chileno né, chileno tem essas coisas Complain, vem aqui ó, é, abuse, não é passive behavior né Não tem fair play também não Então assim, não fair play Quando ele se encontrou, ele bailou Bailou Pronto É bom fazer essas coisas né, vocês sabem que não funciona muito, mas é bom fazer Um grasshopper, speedfire, esse espitão aqui tá pedindo hein Se bem que é difícil matar speedfire, meu amigo, vocês não tem noção Bichinho é mano-bravo Tá vindo de redão, tá vindo de redão, então tô perdendo tudo de à toa, certo? Não, tá aqui não Ah, só os pontos cinquenta não vão dar conta Só os pontos cinquenta não dão conta Loss control, piloto pagou Eita porra, tem que melhorar, esqueci de melhorar um pouquinho meu piloto aqui, agora já era Porque tem um amigão mergulhando no espitão, vai dar boladão Ih, tá o espitão fazendo merda das merda Ah, merda que pode dar certo, de vez em quando né Viu, falei que dá Eu só não posso ignorar o que vem aqui depois atrás, meu amigo Por isso que eu não estou mergulhando nem fazendo nada ainda atrás dos camaradas Ah, eu vou atracar esse P-47 aqui porque o outro tá engajando lá Tá engajando Vamos lá Vamos defender o nosso amigão, o miguxo aqui Demorou né Mas foi Cara, o cara ignorou a porra do Do Spitfire aqui e eu mergulhando Beleza, eu mergulhando e o outro, o La-5 que eu achei que tinha engajado ele Caralho, eu vou te falar, meu irmão, eu vou ter que correr aqui Tem que correr, mergulhar, porque eu não faço mais risco que espalhe nem aqui nem na China Que eu assisti E o Tom, toma, toma, tomou Toma, tomou Toma, tomou Beleza, muito tranquilo, muito favorável A gente não tem mais posição de inimigo nenhuma aqui Temos apenas 3 voando De 12 às 12 horas P-51 e P-38, rapaz P-51 e P-38 Perdeu Redon, né Sem dúvida Redon ali embaixo também Galera, nem foi em redon não Bateu E aí, matou dois Foi Eita, ferro, moleque O Lestia P-51 Esse que tá caindo aqui ainda, já caiu Então P-51 business, blá 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 Tem dois ainda A gente não sabe o que ou aonde esteja Aqueles caras que voam, ficam longe Vou dar uma olhada aqui no horizonte Porque é assim, né Fala como é O pessoal sombe Fiz o que? Fiz só uma kill, uma assiste Minhas ponto 50 não tão Como eu tô dando um zoom Então eu tô sempre dando umas passadas rápidas Então Isso não favorece Opa, o cara tá aqui em cima, atrás de mim É, mas ele tem que descer Ele tem que descer Ele tem que descer Ele tem que descer Caralho, tem uns dois P-47s que estão aqui em cima Eita Não sei É É Não sei mesmo Qual é a dele Bom Um zoom clássico ali Mijadeira aqui atrás Tá se aproximando Então Ele tá vindo pra cima de mim Ou do outro P-63 Deu um hit Um hitzinho Ponto 50 Mas o P-47 né Então é bem ultra blindado Quero dar uma subidinha Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Bem Não tem problema não Aqui a água e óleo Tão bem de boa Deixa eu identificar A rota desse cara aqui Ok É muito rápido É muito rápido velho O D-28 é muito rápido Ele vai atacar o L-2 Só no War Thunder Para o P-47 Aguentar 700 E porrada E vai cair Manobre Tô dando um hit Eu tô quase tomando hit de amigo Também né Mas ok Quase cair um De ponto 50 Pois é né P-47 né Ui quase Ai vai mais ponto 50 mesmo Caralho acabou de ponto 50 viado Não, agora eu vou ter que chegar perto Vou dar um tiro de 37 Eita porra Tipo, aquele tiro que eu não posso errar Tiro de vida, sacou? Vida ou morte Tá me levando para o antiaéreo Que eu sei Eu sei Eu 37 milímetros Pelo amor de Deus Não me fale agora Senhor Não me fale agora Caraca, meu irmão Que emoção Um tiro Um tiro Uma bala Uma bala Agora, hein Vai ser agora Não, não vai Foi Não Que bosta Vou bater nele Vou bater 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 Que bosta Sem atenção Merda Vou bater Eu tenho que bater Nele Vou manter O culpado Então Porque tem um camarada Aqui Ele pode Matê O LACINHO Só para ele ficar Preocupado Comigo, né Caraca Meu irmão Acabou Deu Que terrível Eu dei Muito tiro Nele Deve ter esperado Minha próxima Mais ainda Vamos LACINHO Vamos LACINHO Eu estou com ele Aqui, ó Esse aqui era Abate fácil Já para o Dames Viu Isso era um abate fácil Para o Dames Tá Eu quero deixar bem claro Mas Sem munição Eu Eu não estou afim De Bater no cara Tirar aquilo LACINHO LACINHO Está atirando nele Então Mas não está Derrubando, gente Porra O período de julganal Está valendo a pena Mesmo Ai meu Deus Ele está passando Muito perto dos prédios Ele está fazendo propósito Então Pensei que ele estava caindo O aeroporto nosso Está ficadinho longe Mas também LACINHO Pio Pai do Céu E eu acertei Minhas .50 Mas tudo está terrível Também Olha isso Esse aqui é Dock Fight Olha que bonito Mas LACINHO Terrando tudo É É Vou ter que fazer isso Oi Oi Pronto Colisão Acabou o problema Uhul Segura que eu volto já Fala galera Segunda partida Partida Mista Quer dizer Tudo no arcade Só com físicas do realistic But ok But ok Let's go Vambora Ih detalhe né São 1040 balas .50 né É pouca Bala Para 4.50 4 metralhadoras Então Tanto quanto complexo Não E L2 Você não vai atacar O meu amigo O 109 Primeiro que você Não consegue atacar O 109 A não ser que o cara Esteja muito perto De você E eu não vou conseguir Ter um ângulo de ataque legal 96 horas Cuidado com o avião Para não quebrar 700 por hora Quebrei os flaps Mas consegui escapar Kamikaze BR vindo atrás Botar esses L2 Para descansar Coloca lá Coloca nele Sim Olha lá Eu vou com a minha mãe Aqui galera Vamos voltar aqui Para trás Ace of the Storm Vacilando Atacando o ground Kamikaze Ainda atacar o I-16 Então vamos Atacar o Kamikaze Primeiro Se bem que o Zangzu Estaria na cola dele Se bem que o Zangzu Estaria na cola dele De lado Ele vai estolar Antes Ele vai estolar Antes Ele vai estolar Antes Ele estolou Antes Ha ha Caralho O Kamikaze Apagou o fogo Atacar o inimigo Atacar o inimigo Agora aqui vai ser meu Doom Tem quantos? Dois Vai ser meu Doom Mas aqui Tem P-47 Speedfire E fudeu Vem Vou abaixo Ah o Kamikaze morreu Me deu aqui Valeu Kamikaze Caralho Malandro Não Continua não Beleza Speedfire Abandonou a missão Tem outro Speedfire Ali Ai meu Deus Tá vindo aí Vai não Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Ai caralho Fumaça branca Ok Ainda dá pra voar Um pouco mais de esforço E o Victor Vai ser T-47 chegando Boladão Aqui Pista 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 Só no aeroporto Lá mesmo Cara Sem flap Vai ser foda Eu quebrei o flap Tipo assim Foi meio que por querer Pra ver se ele vai vir Ficava mais mole E ficou Mas peraí Vamos lá Ah pegou combustível Filha da mãe Eu queria fazer isso aqui Esse giro Ah já era Pegou na asa Pegou no combustível Aí o P-47 tem essas fraquezas Caralho Quase que eu peguei ele Passou bem na minha frente Enfim galera Vou falar com esse vídeo por aqui Não esqueçam de curtir Favoritar Seja bem Diga no canal Se você chegou aqui agora Foi uma brincadeira ainda Quando eu peguei três ainda De boa Eu vou ver um prêmio Fazer um dinheirinho bom Quem ganhou aqui Da foi o Spitfire Pra você ver Parabéns Valeu gajinho Eu quero até ficar um pouco bolado Mas é isso galera Um grande abraço pra vocês A gente se vê na próxima Valeu Falou Fui